Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Aquela! É o coral! E hoje, galera, estou aqui com os dançarinos. Temos dançarinos? Temos, acho digno, nesse canal. Estamos aqui com Camila, Mari Anson, Felipe Martins, o Joãozinho e a Henrique Esgarzela. Super difícil, Esgarzela. Para um super desafio que eu nunca vi na internet e a gente vai fazer hoje na Mansão Debbie. E simplesmente é o desafio da bolha de sabão. É bolha de sabão? Chiclete. Gente, eu tava dando um franquete. Que dia é esse? Que dia é esse? Gente, como assim? Eu falei já tá, mas... É bolha de chiclete. Só que é bolha? Bolha de sabão? Bola? Sei lá, tanto cara. Eu adoro como ela sabe sobre o que ela tá falando. Não, gente, eu tô falando o dia inteiro desse... O dia inteiro não, né? Tem uma semana que eu tô com esse vídeo programado chamando todo o robô da bolha de sabão. Enfim, tudo bem, recapitula. É bola de chiclete. Por quê? Olha aí. Eu comprei caixas de chiclete. Ai, o João disse que plutonita é muito bom pra fazer bola. Mas também é esse. É sim. E babalô eu sei que também é. Então o que eu pensei? Eu acho que tem três chances pra cada um. Fazer uma balona? Ó, primeira chance. Caraca, foi super bem. Era fazer com que não foi super bem. Então eu acho que tem três chances pra cada um. Tá bom. Porque assim, eu pelo menos nunca consigo de primeira, sabe, assoprar e já fazer. É outra coisa. A pessoa pode escolher a combinação dela, tipo, ah, eu quero um babalô e um desse. Pode. Eu quero três babalôs, eu quero três. Só que eu acho que a gente poderia determinar um tipo assim, são três chicletes ou não. Eu acho que tipo assim. Cada um põe quem quiser. Ah não, não. Quanto mais chiclete, mais bola. Não, não, não. Eu acho que tem que ser um. Eu acho que não. Não, um é muito pouco. Eu acho que pelo menos uns três. Dois ou três. Eu acho que pode deixar amplo pra pessoa pegar quantos ela quiser. Não. Porque às vezes cinco pode ser tanto que ela se pare. Que atrapalha. A minha atrapalha pra minha boca é pequena. Então a pessoa vai no que ela quiser. Se ela pegou quatro, ela vai ter que mandar quatro. Tá. Então vamos fazer assim. Cada um pega o que quer. Eu vou pegar três. E aí, a gente faz três. Eu vou pegar. Eu tô enxergando. Galera. Já estamos colocando os chicletes na boca. Cada um com os seus. Que a gente decidiu que a cada rodada uma pessoa é eliminada. Então só vai sobrar, né, duas pessoas que vão concorrer. Não tem condições. Maxilar vai ficando comum. Aham. Eu vou botar só dois, realmente. Não vou pegar cabelo pra boca. O desafio é do azedo, né? Uhum. Então, ó. Todo mundo com os chicletes na boca. E agora a gente vai fazer por filhinha, eu acho, né? Vem, faz uma boa. E a gente vai ter que ser justo com nós mesmos. Ok. Fechou? Quem é o primeiro? Você. A dona do canal. Tô triste. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Ahhhh. Primeira chance. Foi recebido. Vai. Vai, Camila. Vai, Camila. Vai, Camila. Vai, Camila. Vai, Camila. Tá com muito açúcar ainda. Ó, dá pra ver o açúcar. Oh, oh, oh. Passou, Carol. Passou, Carol. Passou. Passou. É escapamento de moto. Passou. É o último. Muito, mas foi muito ruim, Vida. Muito ruim. Vida, vai pros carros de moto. Vai, Henrique. Camila tá ganhando, hein? Opa. Opa. E aí? Eu tô ganhando ainda? Não. Na real, a gente já sabe que, por enquanto, o João é um esclasificado. O João tá eliminado. Pelo menos a gente já sabe, sabe? O Melco é melhor que o do João. É, amigo, você teve três chances. Não, não, Vida. Vai ter essa feira rodada primeiro, se classifica. Claro, não sabia. O primeiro errou. Eu achei que ela tem, ó. Por isso que esse primeiro eu fiz o ano. Ah, sim. Foi isso. Minha vez. Vai, Fê. Você não queria essa última? Vai, então. Eu tenho conta. Aperta um pouquinho de cerdo. Oi. Opa. Deu. Vai. Olha. Foi grande. Então, primeira rodada. Tchau. Mas fica aqui pra gente... É que eu não sabia, mas vocês viram que eu sou bom, né? Próxima rodada. Vai, Carol. Opa. 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 Caraca, foi muito grande. Foi grande. Camis. É agora que eu vou me classificar. Vai, Camila. Vai, Camis, Camis. Vai, Camis. Boa bola. A Maria. A Maria. A Maria. A Maria. A Maria encostou. Não, não, não. Não encostou. Ela fez assim. Ela jogou energia ruim. Ela jogou energia ruim uma história na hora. Vai, Henrique. Vai. Policola de Camila tá eliminada. Ai, 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 ai. Tá testando, sim. Vai, Maria. É muita pressão, gente, na pessoa. Todo mundo ficar olhando. Mais. A gente vai se contemplar. Estouro. A Maria. Caraca. E o Henrique ficou fraca nela. O Henrique do lado. Estourou. Foi na hora. Estourou. Falei, energia ruim. Boa bola. Boa bola. Eita. Viu? Eu falei, energia ruim da Maria. Henrique não. João e Maria, desclassificados. Próxima rodada. Vai, Carol. Roubaram com a gente, só porque a gente é irmão. É. Uhum. Vou jogar a cara também. Vai! Oh! Nossa! Furou, furou, vida boa. Furou. Mas foi boa. Foi boa, foi boa. Rolando. Eita, Miss, mostra pra ela o que você veio fazer aqui nesse canal. Perdeu! Sai daqui. Vai. Gente, vai. Foi grande, não foi? Foi grande, mas a Carol foi maior. Uhuh! Você é competitiva? Não. Mas a Carol foi maior. Vai, gente. Se estourar pequena, de novo, eu vou dar tanta risada. Opa. Hiiii! I'm here, I'm here, I'm here, okay? I'm here, I'm here. Olha lá, quando não é pra fazer... Aham. Ah! Oh! Caraca! Tchau, Henrique. Ah, é a Maria. O Felipe tá em última. Não, a Maria saiu. Ah, Guilherme. Quem tava eliminado a rodada aqui, ó. Então agora, galera, temos Felipe Martins, Carol Legorim e Camila Rocha na final! É! Quem ganhar, ganha todos esses livros. Opa! Ninguém me errou. Ó! Vai! Imagina que não tem que roubar. Legal! Já vai! Os irmãos só roubar aqui. Vai lá! Bebe! Ó! 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 Mola boa! Mola boa! Boa boa! Boa boa! Boa boa! Avalia, gente, porque agora é final, hein! Tá, agora tá ganhando. Ai! Ai, 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 ai! Eu acho que na final, as duas pessoas tem que ficar uma do lado da outra. Uhum! Ao mesmo tempo. Vai, Fê! Ai! Gente, eu não sei. Eu achei muito parecido. Eu também. Mas você que acabou, perdeu. Vamos nós dois, então? Não! Vai um dos... Vocês um do lado do outro pra disputar quem... Quem vai com você? Quem vai com você? Tá! Gente! Que bolão, Felipe! Vai, Camila! Você ficou de merda. Você ficou de último com ela, né? Ok! Vamos nós aí! Ok! Agora, a gente vai fazer juntos e vocês decidem que vocês fiquem... Me dá pra... Me dá pra morrer! Me dá pra morrer! Vai ser juntos? Uhum! Vai! 3, 2, 1, vai! Ai, Felipe, vejou! Oi? Desculpa, mas esse canal é meu! Parabéns! Êêêêê! Aqui em casa é cheio de trombadinhas o tempo inteiro! Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final comenta a hashtag chiclete Chiclete. Que é pra deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Fechou! Beijos, amores, amo vocês. Tchau!